Eu sou o filho de mãe solteira, que trabalhando como manicure me deu o bem mais precioso, a educação. Essa é a minha história. Eu sou Fernando Maciel, sou procurador federal da AGU e sou professor de Direito Previdenciário do Gran Cursos Online. Eu costumo dizer que a minha vida se resume numa canção de Belchior, aonde fala que eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. A minha história é muito semelhante à de milhares de pessoas que sempre tiveram que batalhar muito para alcançar os seus objetivos. Eu sou o natural do Rio Grande do Sul, na cidade de Monte Negro. Eu sou filho único de mãe solteira. A minha mãe sempre trabalhou como manicure e, por consequência, sempre trabalhou muito para garantir o meu sustento e a minha educação. Um fato marcante na minha infância foi quando, aos oito anos, a minha mãe perguntou, Fernando, o que você gostaria de ganhar de presente aniversário? E eu disse que eu queria ganhar um despertador, porque eu queria poder acordar sozinho para ir à escola. Desde aquele momento, eu já sentia a necessidade de buscar a minha independência até chegar aos 16 anos, quando eu passei a sentir vergonha de pedir dinheiro para minha mãe para poder sair, poder ir no cinema, poder ir numa festa. E eu resolvi mudar de escola, porque eu estudava no período diurno. Eu pedi transferência para uma escola à noite para poder trabalhar durante o dia. Então, eu comecei fazendo estágio e comecei a ganhar o meu dinheiro, a conquistar a minha independência. Aos 18 anos, eu iniciei a faculdade de Direito. Também comecei a trabalhar numa empresa muito tradicional da minha cidade, onde o meu avô havia trabalhado durante 36 anos, e certamente eu teria aí um futuro promissor se continuasse trabalhando nessa empresa. Foi nesse emprego que eu tive o meu primeiro contato com o Direito do Trabalho e também Direito Previdenciário. Por volta de uns 20 anos, eu comecei a identificar uma incompatibilidade entre as minhas atitudes e os meus sonhos. Então, eu resolvi abdicar naquele momento da minha vida social, de sair para festas, de ter contato com os meus amigos e resolvi intensificar os meus estudos. Então, eu estudava todos os dias à noite na faculdade e passei a estudar nove horas por dia todos os finais de semana. Eu estudava três horas de manhã, três horas da tarde, três horas à noite. Eu pedi demissão dessa empresa e me submeti a um processo seletivo de estágio no Ministério Público Federal em Porto Alegre. Nesse estágio, eu passaria a receber um terço do meu salário que eu vinha ganhando na empresa. A despesa que eu teria de ônibus, de passagem de ônibus diariamente, para ir até Porto Alegre fazer esse estágio, ela já era consumida por esse valor da bolsa estágio. Foi então que eu resolvi fazer um segundo estágio. De manhã, eu trabalhava no Ministério Público Federal e, à tarde, eu trabalhava na Justiça Federal, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Então, a partir de então, começou uma verdadeira saga na minha vida, que era percorrer três cidades no mesmo dia. Eu precisava pegar cinco ônibus e um trem todo dia. Foi então que eu passei a aproveitar este tempo para estudar. Como eu destinava aproximadamente três horas ou mais do meu dia num transporte público, eu sempre andava acompanhado de um livro, de algum caderno, de algumas anotações, porque na época nós não tínhamos todas essas facilidades que, por exemplo, o Gran Curso Online nos disponibiliza. Depois, quando eu chegava na faculdade, eu assistia a aula e, por volta das 10h30, 11h, eu tinha que pegar mais um ônibus e retornar para Monte Negro, chegando por volta de meia-noite, uma hora e ter que descansar para, no dia seguinte, dar continuidade a toda essa rotina. Este foi um momento muito difícil na minha vida. Várias vezes eu achava que não teria condições de aguentar e pedindo a Deus para que me desse força para que eu conseguisse superar essas dificuldades. Aos 24 anos, eu concluí a faculdade de Direito. Eu comecei a advogar na área trabalhista e previdenciária e resolvi me dedicar intensamente à preparação para concursos públicos. Neste momento, eu passei a colecionar inúmeras reprovações. Foi, então, nesse período em que eu passei a colecionar reprovações, em que eu pensei que seria melhor fazer um recuo estratégico e, de repente, pensar num plano intermediário. Eu passei a fazer concursos de nível médio e concursos de menor complexidade. E eu acabei passando para técnico judiciário e também para assessor jurídico no Ministério Público do Rio Grande do Sul. Isso fez com que eu passasse a ter uma estabilidade, passasse a ter mais uma garantia financeira e me desse tranquilidade, me retirasse a pressão que eu estava tendo sobre mim de querer o quanto antes passar num concurso. Eu acabei me inscrevendo no concurso de Procurador Federal da Advocacia Geral da União. Então, como eu já vinha me dedicando há algum tempo, eu consegui uma excelente colocação na prova. Foi divulgado o resultado da prova de Procurador Federal da Advocacia Geral da União. Eu acessei o diário oficial e lá encontrei o meu nome. Nesse momento, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a minha mãe e dizer que, a partir daquele momento, eu passaria a ser um Procurador Federal e que eu encerraria essa minha vida de concurseiro. Eu pude tomar posse em Porto Alegre e fiquei atuando na Procuradoria Regional Federal da Quarta Região. Em 2010, eu recebi um convite para exercer um cargo de chefia aqui em Brasília. E esse convite era para permanecer apenas por um ano. Foi quando, no mês de novembro, eu fui convidado para ir num congresso de direito do trabalho que eu conheci a minha atual esposa. Naquele momento, em que eu me apaixonei à primeira vista, eu senti que a minha vida mudaria de rumo. E foi então que eu decidi pedir remoção de Porto Alegre para Brasília para poder aqui constituir a minha família. Foi então que um professor do mestrado, o doutor Marcelo Borso, me convidou para dar aula no GRAM. Eu confesso que, num primeiro momento, eu tive um pouco de resistência, porque não sabia como seria a minha reação diante das câmeras, como seria dar aula para uma turma telepresencial, mas, naquele momento, quando eu gravei a primeira aula, eu senti a possibilidade de ampliar os meus horizontes enquanto professor. Eu ficava pensando, lembrando do meu passado, se eu tivesse a possibilidade de ter a estrutura que o GRAM Cursos Online oferece atualmente, eu poderia estar estudando no ônibus, eu poderia estar estudando no metrô, eu poderia estar estudando assistindo a final da Copa do Mundo. E um fato marcante, que para mim é considerado como um salário indireto, foi uma mensagem que eu recebi de uma aluna, dizendo que o pai dela estava tentando se aposentar, e toda vez que ele consultava um advogado, o advogado disse que ele não teria direito ao benefício. Foi, então, assistir uma aula minha no GRAM Cursos Online, que ela verificou que o pai dela preenchia todos os requisitos para ter direito àquele benefício. Então, ela formulou o requerimento perante o INSS, e quando ela recebeu a carta de concessão do benefício, ela me mandou uma mensagem pelo Instagram, agradecendo pelas aulas e pela mudança de vida que isso propiciou na vida da sua família. E com a aprovação no concurso, de fato, eu presenciei uma mudança de vida. Além de passar a ter uma condição de vida muito favorecida financeiramente, ter uma boa retribuição por fazer algo que eu gosto, eu passei a aproveitar a vida. Tive condições de ajudar a minha mãe, de recompensá-la por todo o esforço que ela teve durante essa vida para garantir o meu estudo e sempre continuar acreditando em mim. Passei a ter condições de constituir a minha família, de casar, de fazer viagens, literalmente aproveitar a vida nessa fase de colheita para compensar todo o sacrifício que foi feito naquela fase de plantio. E na minha trajetória de vida, duas orações marcaram a verdadeira mudança. Eu sempre dizia que o suor do meu trabalho deveria se transformar em lágrimas de felicidade e também que nada é impossível para quem tem Deus no coração. E eu resolvi marcar essas orações fazendo uma tatuagem para que todo dia eu possa me lembrar daquilo que sempre me deu força para transformar a minha vida. Eu sou Fernando Maciel, Procurador Federal da AGU e Professor de Direito Previdenciário no GRAM Curso Online. Aqui, todo mundo pode. Eu sou o GRAM. E aí Olá, olá, pessoal! Tudo bem? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Glauber Marinho, atuo aqui no GranConstrução Online como professor de ética na administração pública, mas também na equipe de GranExpert, na equipe de mentoria e coaching aqui da nossa instituição. E hoje eu estou tendo a satisfação, vou me esforçar um bocado aqui, viu, deixando para não deixar a lágrima escorrer, de fazer a apresentação de vocês de uma pessoa muito interessante, muito bacana, uma pessoa que foi acompanhada por mim no processo de coaching, de mentoria aqui no GranConstrução Online e eu estou sendo duplamente agraciado como professor e também como mentor, porque a nossa finalidade aqui é fazer com que a trajetória de vocês seja o mais favorável possível, né? Que vocês passem pelas dificuldades, pelas barreiras, pelos percalços, mas que nós consigamos, como docentes, como mentores, fazer com que esse percurso se torne até prazeroso em alguns casos para aqueles que tomam gosto pelo processo de estudo e pela busca por cargos públicos aí na administração. Então, hoje eu apresento para vocês o primeiro colocado como pessoa com deficiência para a PGDF, Procuradoria Geral de Distrito Federal, para o cargo de técnico. Passa a palavra agora para você, Alexandre, meu querido. Tem coisas que, mesmo te acompanhando da sua vida, eu acabei por não ter acesso. Nós acabamos compartilhando muito dessa sua história, mas muito ficou guardado, porque o Alexandre é extremamente objetivo, ele vai direto ao ponto, ele quer a aprovação e ele estava muito preocupado com a metodologia. Mas eu vou começar, Alexandre. Passando a palavra para você, eu queria que você dissesse para nós quem é o Alexandre. O que aconteceu que o Alexandre entrou nesse mundo de concursos públicos? E aí eu acredito que a partir do momento que você compartilhe conosco, nós possamos dar para o segmento da entrevista. Pode ser? Tá jóia, Cláudio. Primeira coisa, é um prazer estar aqui. É um prazer conhecer você pessoalmente. E eu queria logo deixar registrado, logo de cara, que você teve uma participação muito grande nessa minha trajetória. Influenciou muito, em vários momentos. Eu sou muito agradecido de ter tido a oportunidade de você ter me acompanhado, de me orientado. E espero que outras pessoas tenham a mesma chance que eu tive. Eu fui professor, Glauber, a vida toda. Dei ao durante 25 anos, professor de biologia. E há quatro anos eu fiquei doente, tive uma lesão cerebral e tive, como sequela, afetou o movimento do braço, da perna. E logo de cara eu vi que isso podia ser uma oportunidade. Eu tentei fazer disso uma oportunidade. Então eu comecei a estudar para concursos públicos. Não sabia muito bem o que fazer, mas assim, vou estudar para concursos públicos para aproveitar as cotas de PCD, de pessoas com deficiência. E aí, assim que eu comecei a estudar, apareceu esse concurso da PGDF. Foi praticamente o primeiro. Eu tinha feito inscrição da Secretaria de Fazenda, do DF, que era de auditor, mas ilusão, né? Ter dois, três meses de estudo, passar num concurso de auditor, não tinha nada a ver, né? Aí eu falei assim, vou fazer esse na PGDF, é o primeiro, vou começar. Aí peguei, fiz a assinatura do Gran Cursos Online, que já tinha experimentado. Eu estudei alguns anos antes para fazer um concurso para a Secretaria. Fiz a assinatura, assisti algumas aulas, acabei não levando a sério e nem fiz a prova do concurso. Então, era uma marca de confiança, né? O Gran Cursos Online, eu falei assim, eu tenho que fazer onde for o melhor, de primeira linha. Fiz a assinatura e comecei lá a assistir as aulas, a ler os PDFs do meu jeito. Como eu fui professor durante muitos anos, eu sabia como estudar, como aprender, o que fazer, o que não fazer. E comecei ali do meu jeito. E aí sempre pesquisava, entrava lá no YouTube e pesquisava coisas sobre concurso público. E comecei a ver um ou outro YouTuber falando sobre concursos, sobre o mundo dos concursos. E aí um dia eu vi uma menina dando uma entrevista falando sobre um serviço de coach que ela tinha contratado. E como aquilo fez a diferença. E aí surgiu na minha cabeça aquela dúvida. Eu falei assim, caramba, eu estou fazendo um mundo que é altamente competitivo. Eu não posso correr o risco de não fazer 100% da forma correta. Eu tinha que ter essa certeza, né? Então, qual é a forma disso? Eu preciso que alguém que já passou pelo que eu passei e que obteve sucesso, medir o que fazer. Entendeu? Porque existe metodologia, técnica para tudo. Então, eu não posso desprezar isso. Então, eu precisava escutar de alguém que sabia o que fazer, como eu tinha que fazer, como é que eu tinha que estudar, me planejar. E aí eu vi no próprio Grand Cursos Online, no serviço de mentoria. Não sei se é assim que era chamado na época. Serviço de mentoria, de coaching. E aí eu contratei uma, com você, sem te conhecer, uma consultoria. Foi uma conversa de uma hora e você fez um planejamento, um cronograma de estudos. Eu achei aquilo legal, mas não fiquei satisfeito, sabe? Eu achei que o cara não respondeu todas as minhas perguntas. Eu precisava de mais. E graças a Deus, naquele momento, eu tinha recursos para poder contratar o serviço. E aí vi lá o preço e contratei. Não lembro se foram três meses ou seis meses, não tenho certeza agora. E contratei o serviço. E aí você não tinha disponibilidade, mas como eu já tinha tido contato com você, tinha gostado muito. Falei assim, não, eu quero que seja com o Glauber. Você falou que podia forçar a barra aqui. Eu liguei e forcei a barra. Não, o que eu só quero é se for com ele. E aí a gente conseguiu. Então, assim, foi assim que começou essa história, né? Tá, então deixa eu compreender. Me parece que... Isso não eu vou falar até o final. Não, me parece que o que te mobilizou, te motivou a buscar pelos concursos públicos foi a situação de saúde que você se encontrava naquele momento. Me parece que isso foi uma oportunidade de você ter ali uma instabilidade. Pelo que eu me lembre, você teve alguns problemas em relação à sua profissão a partir do momento em que houve a descoberta, né? É, eu fiquei sem trabalhar alguns meses, né? Pelo INSS. Aí voltei a trabalhar, a escola me recebeu muito bem. Eu voltei a dar aula, cheguei a dar aula alguns meses. E aí no final do ano a escola não precisou mais dos meus serviços, né? E eu, naquele momento, vi aquilo como, ao invés de ficar triste, de ficar arrasado, né? Foram muitos anos de profissão e muitos anos nessa escola, eu vi aquilo como uma oportunidade. Falei assim, não, não vou deixar me abater, não. Isso pra mim é uma chance. Então, eu não tenho tempo de sofrer em relação a isso. Eu tive que deixar pra trás. Mas não excluo a possibilidade de um dia voltar a dar aulas, mas não é mais o meu plano A. Mas naquele momento eu vi como uma oportunidade. Então, isso foi o que impulsionou, né? E foi uma boa escolha, né? Tenho certeza que foi uma boa escolha. Ainda não colhi 100% dos frutos, né? Porque pra mim só vale a hora que tiver nomeado e tomar posse e começar a trabalhar, entendeu? Ainda não consegui nada. Entre aspas, né? Mas já valeu a pena, já mudou a minha vida. Eu, assim, não só a questão de ter passado na PGDF, mas, assim, mudou a minha vida. Porque eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Quando falasse, se você falasse, voltasse no tempo, falasse assim, Alexandre, você vai estudar tanto tempo, tantas horas por semana? Eu falo, não, não existe isso, não. Não tem como. Eu não sabia que eu era capaz. Parecia uma coisa sobre-humana. E não é. O meu trabalho de professor no dia a dia era muito mais pesado, era muito mais difícil, né? Então, acredito que a gente possa falar agora sobre metodologia. Podemos falar. Acredito que você possa compartilhar com as pessoas como que o GRAM Cursos Online, como instituição, por meio da nossa assinatura ilimitada, nossos professores, nossos cursos, ou até mesmo como que o programa de mentoria te auxiliou nessa trajetória. Você falou que se viu desorientado e falou, estou precisando de auxílio. Buscou esse auxílio aqui no GRAM, por meio da instituição, também por meio do programa de mentoria. Qual foi a modificação? Que mudança esse programa, o próprio GRAM Cursos Online, te auxiliou para implementar ali estratégias, técnicas, para modificar ali o seu comportamento como estudante? Primeiro, eu me adaptei muito bem ao ensino à distância, ao ensino online. Eu sempre tive bastante intimidade com tecnologia, com esse formato de aprendizagem. Sempre fui autodidata, né? Então, isso foi muito fácil para mim, né? Eu gostei muito, assim, da... A plataforma, ela é muito bem projetada. Ela é muito agradável. Eu até já tive contato com plataformas e outros produtos do mercado, top de linha também. Então, eu posso falar bem, né? Pude comparar. Então, é uma plataforma bastante agradável. Então, assim, aquele acompanhamento de conseguir ver quantas aulas eu tinha que assistir, tinha aquele cronograma, eu conseguia ver quantos por cento. Então, assim, a minha motivação pessoal, eu sempre fui muito competitivo, sempre. Tudo que eu fiz na minha vida, eu queria transformar em uma competição. Até quando praticava corrida de rua, era uma competição, mas era comigo mesmo, de fazer um tempo um pouco melhor, fazer uma velocidade um pouco maior. Então, assim, a plataforma meio que na minha cabeça gamificava a coisa. Eu estava sempre correndo atrás, sempre. Ah, eu preciso fazer, nossa, estou com 40%, 50% das aulas. Eu queria chegar ainda no 100%. Isso ajudou bastante, né? O que mais? Mas quando eu contratei o serviço de coach, aí dentro da plataforma abriu-se um novo produto que eu não tinha acesso, aonde eu podia fazer os registros de quantas questões eu fazia, de cada disciplina, de quantas horas eu estudava. Então, aquilo didaticamente, para mim, foi muito bom. Fez muita diferença. Mesmo hoje, eu não tendo mais acesso a essa plataforma, aquilo influenciou, porque eu entendi o que era a questão dos registros. são muito importantes, né? Então, aquela questão de todos os dias ter que registrar quantas horas eu estudei, o que eu estudei, quantas questões eu fiz, a porcentagem de acerto. O nosso trabalho no início, durante muitos dias, algumas semanas, eu fazia relatórios diários para você do que aconteceu. É o diário do estudante, né? Isso aí foi interessante. Uma pessoa próxima a mim já tinha falado que isso era legal e eu pude sentir, porque não é um lance de eu escrever, e passar para você. Mas no lance de que eu escrevia, eu, caramba, aconteceu isso. Eu conseguia visualizar as coisas que aconteceram. A questão de número de horas estudadas, eu conseguia... O fato de eu registrar, eu não tinha que mostrar para ninguém. A minha mãe não tinha que olhar aquilo para dizer que eu fui um bom aluno. Mas aquilo fez a diferença, eu conseguia visualizar aonde eu estava indo bem, aonde eu não estava. Então, foi maravilhoso, foi excelente nesse sentido. Deixa só eu fazer um apontamento em relação ao que você trouxe para a gente do diário do estudante, que lá em educação nós chamamos de metacognição. É quando a gente aprende a aprender, né? A gente reflete sobre o nosso processo de estudo, consegue identificar o que foi positivo, o que foi negativo e o que a gente pode corrigir para melhorar aquilo que precisa ser aperfeiçoado. E esse diário do estudante, esse instrumento que eu utilizo para ter um contato diário com vocês e que muitos aqui da mentoria, do coaching do Gran Cunção Online também utilizam, é uma forma de vocês compartilharem conosco como é que está a rotina de estudo e a partir dali a gente intervir, trazendo algumas ferramentas para vocês modificarem e melhorarem. Eu lembro que o Alexandre chegou para nós com 70% de acerto de questões, não foi, Alê? E aí, depois da mentoria e de todo o processo, nós tínhamos disciplinas com quantos porcentos de acerto? O negócio é que eu fazia tantas questões, tantas questões, que chegou uma hora que eu não tinha mais o que fazer. Eu tinha, assim, questões de afro, que eu tinha feito a mesma questão mais de 30 vezes. Então eu fiz todas as questões que o SESP já tinha aplicado de ensino médio, que era o nível do cargo que eu estava fazendo a prova, né? E eu comecei fazendo só de ensino médio. Das disciplinas que eu ia fazer, eu fiz todas as questões que já caíram várias e várias vezes. Então eu sabia que isso ia ajudar, porque eu escutei muito isso lá no começo. Fazer questão é o segredo, porque as questões muitas vezes se repetem. E realmente isso ajudou muito, né? Fazer muitas questões. Então foi isso. Essa questão da plataforma fez a diferença. Sim. Acabou não respondendo. Repete aí, eu percebi que eu me perdi. Eu lembro que você chegou, estava travado em 76%. Ah, tá. Pois é. E falou, Galvez, me ajuda porque eu não estou conseguindo avançar. O que eu faço? A gente implementou a metodologia e aí no decorrer do seu progresso, algumas disciplinas chegou a ter quantos porcentos acertos? Acima de 90%. Acima de 90%. Acima de 90%. Eu tinha assim, eu acho que eu sempre me comuniquei bem. O fato de eu ter sido professor me obrigava a ter que aperfeiçoar a escrita, a língua portuguesa, né? Mas eu nunca fui um bom aluno em língua portuguesa. Então isso aí no começo foi muito difícil, né? Eu fazia lá os simulados do GRAM, tinha lá 20 questões, de certo ou errado, eu fazia as 20. Sempre fazia todas, né? Outro detalhe. Sempre escuto as pessoas falando do CESP e tal, mas nesse caso eu tinha estudado tanto todas as matérias que eu sempre fazia todas as questões em simulados. E na prova foi assim também. Mas assim, voltando ao português, né? Eu de 20 errava 11, errava 12. Era uma tragédia, negativo. Falei assim, não, vou deixar em branco. Mas aí eu insisti, Glau, eu insisti. Então eu peguei lá, fiz o curso completo com o professor, depois fiz com o segundo professor, depois fiz com o terceiro professor, depois comprei o outro curso separado, que eu ouvi falar que era esse cara aqui, o Fernando Moura, que inclusive é professor daqui também. Comprei o curso só dele e aí comecei a fazer provas de português, muita prova de português, prova de português. E aí, hoje eu sou um aluno nota 8 em português. Então pra mim é uma vitória, assim. Eu acredito que em português a gente tenha partido até também pra potencialização das questões, pra você entender a forma como a banca se portava, né? Pra dar um direcionamento pra maneira como era cobrado em prova. Isso auxiliou você também a ter um impulsionamento nessa nota. E eu lembro também que chegou um ponto que você já tinha feito tantas questões que a gente teve que partir pra simulados. Falei, não, o que é de novidade é simulado. E se é uma novidade, vamos partir pra novidade, porque você pode ser surpreendido positivamente. Alexandre, a Judite Frota escreveu aqui no nosso chat. Estou imensamente feliz por essa live. Sofri um AVC em 2019, tive o lado esquerdo comprometido. Também comecei a estudar visando as vagas de pessoas com deficiência. Alexandre, hoje é um modelo pra mim. Hoje eu sou grã, então eu acho que era interessante compartilhar isso com você. É, Judite o nome dela? É, Judite Frota. Judite Frota. Olha, Judite, tem que aproveitar a oportunidade mesmo, entendeu? A minha filha uma vez, eu fui usar a vaga especial no relacionamento, a minha filha uma vez falou assim pra mim, pai, que bom que você tem essa vantagem de botar o carro aqui, né? Eu falei, não, filha, isso não é uma vantagem. Isso é pra diminuir a desvantagem. Então, Judite, nada mais justo, e vou te falar uma coisa, é um concurso à parte, é outro concurso. Você vai concorrer só com pessoas com deficiência, então é uma oportunidade única que você não deve perdê-la, entendeu? Se dedique muito, eu me dediquei bastante e consegui, não esperava esse desempenho todo, mas assim, e consegui. Então, vai, escolha lá a carreira que você quer, a área que você quer e se dedique que eu não acreditava que era possível. Quer dizer, eu suspeitava. Falavam pra mim, não, você vai conseguir, você vai conseguir. Eu, assim, achava que as pessoas estavam sendo sinceras, que era verdade, mas sempre ficava aquela pulguinha atrás da orelha. Então, agora não, agora, agora eu sei que é possível, eu sei que é, né? Então, tinham lá seis vagas, né? Tinham mil candidatos, né? PCD, aproximadamente, e o pessoal era assim, caramba, como é que eu vou ficar entre os seis? Parecia uma coisa, assim, de outro mundo, de outro mundo, né? Aí, na reta final, já comecei a ser mais ambicioso. Ah, eu podia ficar entre os três, né? Entre os três. E foi o primeiro colocado. É, foi o primeiro colocado. Então, Judite, aproveita, minha filha, aproveita, porque você... Foi uma forma, também, que eu encontrei de ter uma vida digna, porque eu percebi que não adianta essa questão de eu ter mobilidade reduzida. As pessoas são preconceituosas. Não é a mesma coisa, entendeu? Então, essa oportunidade que o Estado deu para pessoas com deficiência poderem ocupar cargos públicos, os empregos públicos, dentro de uma certa cota, é mais do que justo. É mais do que justo. Então, aproveita. É um instrumento de equidade, né? De justiça social. A gente compreender que é constitucionalmente válido, é um direito, e conheço pessoas, estudantes, que às vezes a gente acompanha, que ficam com receio de fazerem inscrição como pessoa com deficiência. A gente fala, é um direito constitucional, não é vergonhoso, muito pelo contrário, né? É uma dívida que nós temos diante dessas desigualdades de oportunidades que, infelizmente, nós mantemos ao longo de tantos anos, né, Alexandre? É, pode continuar. Quantas horas você estudava por dia, Alexandre? Essa é a pergunta da Luana. A Luana. Quantas horas você estudava por dia? Eu tinha uma referência de uma pessoa muito próxima a mim que passou no concurso público, concorrido, era 2 mil por vaga, e essa pessoa tinha uma rotina de segunda a segunda de 10, 12 horas por dia, né? Então, assim, parece uma coisa sobre-humana. Essa era a referência que eu tinha. Eu fiz assim, ó, eu acho que a pessoa tem que fazer assim, tem que fazer o mais próximo possível, do melhor que ela pode, sabe? Dentro dos recursos que ela possui. Exatamente, exatamente. A minha preocupação era essa, Glauber. Minha preocupação era o seguinte, eu não tinha o número de horas. Eu pensava assim, o que dentro das minhas possibilidades eu posso fazer? É isso? Então, quando eu chegava, eu tentava me manter em todos os aspectos, não só do número de horas, eu vou responder a questão do número de horas também, chegar o mais próximo possível. Quando eu estava sempre ali próximo do meu limite, eu ficava satisfeito. Eu falava assim, cara, se eu não passar, eu não vou me culpar. Porque o que eu não posso é fazer corpo mole. E eu sempre fui, Glauber, muito responsável no trabalho. Eu aprendi lá desde pequenininho, com meu pai, com a minha mãe, né? A ser trabalhador, a vestir a camisa, a se dedicar. Então, eu vi o estudo como um trabalho. Esse é o meu trabalho. Então, eu tenho que fazer o melhor que eu posso. Meu pai sempre falou isso. Meu filho, você pode limpar a rua. Se você for limpar a rua, você vai fazer um negócio bem feito. Então, é isso que eu faço. Então, acho que a pessoa tem que buscar, dentro do que ela pode, o melhor. Nesse período que eu estudei para a PGDF, eu tinha dedicação exclusiva. Eu não tinha compromisso nenhum. Eu podia estudar o tempo que eu quisesse. Eu tinha uma estrutura familiar, que é o que faz a diferença, a estrutura familiar. Então, eu estudava, eu fiz, nas últimas 12 semanas, antes da prova, eu fiz uma média de 43 horas líquidas, semanais. Essa foi a minha média. Tinha semana que eu estudava um pouco mais, semana que eu estava um pouco menos. O topo foi uma semana que eu estudei 60 horas e um dia que eu fiz 14 horas. Mas foi um dia só. Então, assim, você pode calcular em 42 horas, 43 horas, dividido por 7, você vai ter a média líquida diária, de segunda a segunda. Outra coisa que eu acho também muito importante. Eu estudava todos os dias, de segunda a segunda. Não estudava só em horário comercial, de segunda a segunda. Sábado e domingo, eu me dava uma folga e estudava só de manhã. E à tarde, assistia um filme, tomava uma cerveja com os amigos ali no churrasco, fazia alguma coisa que eu gostava. Outra coisa também, como eu tinha tempo livre e a minha vida inteira eu acordei muito cedo, meu corpo acostumado, eu comecei a acordar 5, 5 e meia da manhã e começava a estudar muito cedo. Porque aí o que acontecia? Quando eu chegava 10, 11 da manhã, que eu olhava no meu controle e falava assim, caramba, são 10 e meia da manhã, eu já estudei 4 horas, 5 horas. Isso dá uma satisfação, assim, muito grande. É o meu jeito, né? Entendi. Então, essa questão do 2 de horas, eu acho que se a pessoa tem disponibilidade como eu tinha, total, full time, não pode ser menos que isso, não faz sentido ser menos do que isso. É o seu trabalho, vai lá. É mais do que o trabalho, é a sua empresa. E o empresário trabalha muito mais do que 40 horas semanais. Então, se você quer ter sucesso no empreendimento, você tem que se dedicar. Então, assim, eu vivia aquilo. A minha vida girava em torno daquilo. Quando eu voltar a trabalhar, os meus planos são mais ousados hoje. Ah, então eu acho que já posso associar com a pergunta da Marcela, ou da Flávia. Você pretende estudar para outros concursos, Alexandre? Na verdade, graças ao meu inspirado coach Glauber, eu um dia estava olhando lá os editais e eu fiz analista, 10 mil, técnico, 5 mil. Eu falei, opa, peraí, eu quero ser analista, mas eu fiz biologia. Não tem biologia aqui para analista. Tive que agora nem bama tem, né? Pode ter para perito, perito da polícia. É, mas eu não posso porque tem TAF, tem curso de formação. Eu não vou, não posso exercer essa função. Aí a pessoa com deficiência acaba tendo umas restrições, né? É, depende, porque tem muitas deficiências que são até imperceptíveis e a pessoa tem direito. Então, ela tem que investigar. Acho importante a pessoa investigar dentro da lei aquilo que pode, né? Que ela pode usufruir. Tá, mas aí a gente estava falando da... Desculpa, me perdi. Da biologia, que aí você falou, o que é que eu vou fazer sendo biólogo? Aí eu pensei assim, ah, eu vou fazer... Desculpa, eu vou fazer administração. Eu vou procurar, sei lá, um curso de 3 anos aí de administração. Porque eu vi lá os direitos, administração. Direitos são 4 anos, vai demorar demais. Aí eu liguei para o Glauber. Glauber, nem estava usufruindo mais do serviço de coach. Eu falei, Glauber, desculpa te incomodar, eu estava pensando nisso. Aí você me deu duas sugestões. Você pode fazer pedagogia, que tem a ver com a sua área. Você faz aí em um ano. Ou você pode parar de TI. Olha o que você falou, TI. Você deu uma luzinha na minha cabeça. Caramba, eu sempre gostei disso. Sempre fui um professor antenado com as questões digitais, né? Apesar de ser um outro foco, né? Não é a questão educacional. É uma coisa mais técnica. Mas assim, eu vou gostar. Eu sempre gostei de exatas. Tem tudo a ver comigo. E o que você fez depois da ideia da... No dia seguinte, eu me inscrevi numa graduação de curto período de dois anos. Já estou na metade, faltam dois semestres em tecnologia da informação. E comecei a ver que o negócio choveu, choveu. Então assim, você vê, eu já fiz duas provas na área de TI. Foi para o BRB e para a Caixa Econômica. Eu não estava ainda me dedicando exclusivamente a isso. Não fui muito bem, mas já comecei a mostrar um crescimento. Então agora é isso. Eu quero decidir que eu quero ser analista de TI. E vou chegar lá, entendeu? Eu não sei quando vai ser, mas eu vou chegar. Só vou parar quando eu conseguir. Então a mentoria, para além de metodologia de estudos, ela também te auxiliou aí até em focar numa área, pensar em possibilidades, né? Que às vezes você não havia imaginado. É, tem uma coisa que, assim, na internet hoje em dia tem muito conteúdo gratuito. Então se você for lá, você vai ter coaching. Tem vários caras que são assim, até... Aquele professor Diogo Moreira, que é da Receita Federal, né? Ele é até bastante técnico, bem fundamentado. Apresenta argumentações científicas para falar de como aprender, como estudar. Mas o fato de ter um coach, uma pessoa que você possa conversar, nem seja cinco minutos, de vez em quando, cara, fez a diferença. Porque essas perguntinhas eu não tinha como fazer para o professor Diogo Moreira. Quer dizer, até tinha de repente, mas não sei se ele ia responder. Então a orientação, as dicas que você deu foram vitais. Entendeu? Então, assim, algumas dúvidas que eu tinha. Será que eu faço para a caixa? Será que eu estudo isso? E agora? Faço isso aqui ou aquilo ali? Então, essa sua visão de quem está no meio, fazendo aqueles pequenos ajustes, volta ao aspecto inicial de eu preciso de alta performance. Eu não posso... É como um atleta olímpico. 0,1 segundos na natação é a diferença entre o primeiro lugar e o quarto lugar. Não ganha uma medalha. Então eu não posso cometer esse erro. Tem que saber fazer a coisa certa. Às vezes, você ir para o mais barato, sai caro. Sai caro. Então, às vezes, o investimento inicial, sabe? Como eu fiz nesse serviço de mentoria, não que você precise daquilo para sempre, mas aquilo vai abrir a sua cabeça. Abrir a sua cabeça. Então, hoje, eu me sinto, assim, profissional no negócio. Eu posso encher a boca para falar. Eu sei o que tem que fazer para passar em concurso. Eu sei o que tem que ser feito. Eu não tenho dúvida do que tem que ser feito. E esse era o nosso objetivo, né, Alexandre? Eu lembro da nossa conversa inicial e disse, olha, eu não estou te prometendo a aprovação porque a gente depende de editais, de questões emocionais, questões sociais, né? De uma série de fatores, da concorrência. O que eu posso me compromissar contigo é que você entra de uma forma, sai de outra maneira. Entra, às vezes, um aluno desorientado e temos ali, depois do programa de metoria, uma pessoa com um alto desempenho. Então, quando você diz, olha, não é para sempre, mas a gente tem ali três meses, seis meses, e a partir disso você passa a ter essa visão. Eu sei o que fazer a partir de agora, de maneira independente. Ainda que o contato com o mentor, o coach, continue, né? Porque vira e mexe, a gente se fala, vai passando a etapa de concurso, a gente se fala. A gente continua, eu continuo, particularmente, tendo contato com as pessoas com quem viram amigos, né? Assim, que eu acompanhei ao longo desse tempo. Vão tendo aprovações, vão me convidando. A gente vai conversando, a gente se encontra, enfim, dentro do possível, né? Alexandre, eu aproveito a oportunidade porque eu já estive aí no seu lugar, sendo entrevistado pelo Gabriel Grangeiro, aqui no canal do Imparável. Inclusive, a gente tem um kit a te presentear, que o Gabriel nos concedeu. E quando eu estava aí, uma pergunta que ele me fez, que me chamou bastante atenção, se eu tive alguma referência de vida para buscar essas aprovações que eu tive, né? E aí eu citei que minha referência foi minha mãe. Então, eu queria entender se você tem aí na sua vida alguma referência que te mobilizou, te motivou a querer buscar essa aprovação e dar continuidade, né? A uma busca de melhoria aí na sua vida por meio dos concursos públicos agora na área de TI. Eu acho que o sucesso da aprovação, ela realmente depende de vários fatores, vários. Realmente a concorrência é muito cruel. Tem muita gente boa estudando muito, há muito tempo. Mas é uma questão de esforço, né? Então, eu acho assim, eu pensei nisso porque eu acho que a família faz a diferença. Então, assim, apoio da família, estrutura familiar, a questão emocional que você falou, eu sei que faz a diferença, tá? Porque, assim, uma semana antes da prova da PGDF, eu tive uma questão pessoal que me abalou. Escutei lá uma coisa que eu não queria escutar e me abalou. E eu fiquei pensando assim, caramba, se eu chegar do jeito que eu tô daqui uma semana na prova, eu vou me ferrar, eu vou me dar mal. Então, nesse momento, eu tinte medo, porque foram muitos meses de preparação, que a pandemia possibilitou esses muitos meses de preparação, e eu percebi que o emocional podia prejudicar muito, né? E aí acabou que eu, a pessoa, as pessoas estavam próximas de mim, a família deu apoio, continuou me incentivando nessa semana, não vai lá, você estudou bastante, você vai conseguir. Então, esse apoio da família é o que faz a diferença, né? Então, eu acho que a referência tem que ser a família, a família tem que dar esse apoio. Se não tiver essa estrutura familiar, cara, é um peso a mais. Se você que tá me escutando tem essa dificuldade, você tem que abstrair de alguma forma, criar momentos em que você possa ficar isolado, isso aqui é o meu trabalho, entendeu? E eu preciso disso pra conseguir uma vida melhor, né? Então, quando você fala de referência, eu penso na família. A família apoiando é o que faz a diferença. Sim, eu sempre digo que acordos familiares podem fazer muita diferença aí no nosso processo de estudo, né? Às vezes a família entender, compreender a importância de, por exemplo, você ter ficado integralmente por conta de estudo, com certeza receber o suporte de muita gente, né? Não só no aspecto financeiro, mas no aspecto emocional, no suporte social, pra que você se mantivesse, né? Durante todo esse período de pandemia e estudando aí, buscando, tendo foco na sua aprovação. Mas eu, desculpa, mas Glauber, eu vi também ao longo desse tempo muitas histórias de pessoas que não tiveram as mesmas condições, porque eu fui um privilegiado e sou um privilegiado. Então eu sabia, quando eu tava estudando, eu sabia que pouquíssimos teriam aquelas condições de recursos, de apoio, de tempo, mentais, entendeu? Tudo influencia, né? Eu vi que a minha família sempre se preocupou com educação, eu cresci escutando isso, fui profeta. Então foram vários, são vários fatores, né? Que influenciam, né? Mas essa questão do... Gente, e é verdade, viu? Porque eu brigava com esse rapaz, eu brigava com esse moço. Oito horas de estudo por dia, Alexandre, é muito. É nada. Tentar buscar aí uma atividade, uma questão de lazer. Não que ele não fizesse, né? Mas a gente realmente acredita que horas líquidas de estudo exigem muito da gente, né? No aspecto cognitivo. Então eu tentava equilibrar com ele, mas esse moço é muito obstinado. Era difícil tentar manejar. E é importante que ele fala sobre ele reconhecer que dentro das limitações que ele possui, ele ainda possui alguns privilégios, porque todos nós vamos ter as nossas potencialidades e nossas dificuldades, né, Alexandre? Se a gente não conseguir ter um processo de autoconhecimento, né? Eu acredito que essa análise de metacognição sobre a maneira como eu aprendo me direciona para isso. Olha, isso aqui é um recurso que eu tenho, né? Reconhecer que eu tinha ali tantas horas de estudo possíveis por dia e fazer uso disso, de me apropriar disso, é algo positivo. Agora, ao mesmo tempo, reconhecer que eu também tenho minhas limitações e vou manejar essas limitações para que elas não me venham a prejudicar em relação a essa caminhada, a essa trajetória. E reconhecer que cada ser humano é um ser humano. Cada um possui uma realidade. Então, uma história. Por isso que a gente não vem com modelo, com padrão, né? A gente sempre faz adaptações. Se eu tiver 10 alunos sendo atendidos hoje, os 10 alunos ou alunas vão ter ajustes de acordo com a realidade que cada um possui. Porque se a gente partir do pressuposto que é todo mundo roubou máquina e fazer tudo certinho do mesmo jeito, vai funcionar? Não vai, né? Porque o que me afeta pode não te afetar. E o contrário, né? O que é positivo para você pode não ser positivo para mim. O que pode te mobilizar pode não me motivar, né? É, é. Eu, assim, eu sempre fui uma pessoa fácil de se motivar. Então, motivação nunca foi o meu problema. Eu sempre me empolgo com as coisas, entro de cabeça. Então, nesse ponto é fácil, né? Mas, assim, realmente a questão da padronização não adianta, né? Tem que ser personalizado. Cada um é cada um, né? Então, eu acho que você falando aí, eu fiquei pensando assim, acho que a pessoa tem que fazer isso mesmo. Essa autoanálise, botar em cima da mesa. O que eu tenho? Talvez até fazer uma lista no papel, dividir ali o papel no meio, assim, o que eu tenho de favorável, o que eu tenho de dificuldade, para você enxergar aquilo, né? Então, assim, ficar em casa é uma coisa, por exemplo, favorável, favorável. Para mim era favorável. Eu tenho certeza que para muita gente é terrível. O terror, a geladeira, a televisão. É, é, entendeu? Eu tinha, assim, sempre gente vendo eu estudar. Então, assim, não que eu tinha que dar satisfação, mas nesse ponto era mais fácil, porque a pessoa estava olhando, então, eu, caramba, era o meu trabalho, eu tinha que estudar muitas horas por dia, eu não podia. Então, eu acho assim, se a pessoa tem 12 horas por dia para estudar, se ela estudar 4, tem alguma coisa errada, cara. Entendeu? Agora, se a pessoa tem 4 horas livres por dia, ela estudou 3, 3 e pouco, opa, está excelente. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Por isso que é aí que eu acho que a orientação faz a diferença. É o que você faria. Peraí, quantas horas você tem por dia? Ah, você tem 2 horas por dia? Beleza. Eu tenho certeza que você falaria, olha, então você tem que pensar assim, não dá para 2 horas por dia você fazer o concurso da CGU, que saiu a editar hoje. Impossível. Sim, é um histórico, né? É, por quê? Porque tem muita gente boa que está há muito tempo se preparando, então tem que ser um planejamento a longo prazo. E eu aprendi a fazer isso. Com o TI foi assim. Quando eu comecei a fazer lá, eu pensei, cara, isso aqui é um projeto para 2, 3 anos. Essa é a realidade. Passou um, passou um já. Sim. Entendeu? Então, assim, e eu estou sentindo a evolução. E aí eu comecei agora a sentir a evolução, começar a acertar mais questões, está começando a subir a porcentagem de acerto. Isso me dá uma energia, assim, caramba, olha só. Dá para chegar lá, entendeu? Eu me lembro, por exemplo, de Afo. Afo é que... Você lembra que eu falava no começo de Afo? Não. Eu gostei de Afo. Aí você... Alexandre, por que você gostou de Afo? Eu falei assim, porque é difícil pra caramba. É porque é difícil e porque todo mundo reclama. Entendeu? Aí você viu um diferencial ali. Exatamente. Sobre essa aí. Então, assim, quando todo mundo reclama de Afo e acha que é difícil, aí que me motivou mais, entendeu? É o lance da gamificação e da competição. Eu tenho que estar... Eu, pessoalmente. Eu tenho que estar sentindo que eu tenho que estar correndo atrás de alguma coisa. Se eu estou correndo atrás de alguma coisa, cara, eu não quero parar, quero continuar. É o que vai te mobilizando. O Antônio falou que é a história dele, cara. Ele teve um AVC... Antônio. Antônio. Ele teve um AVC em 2013, se eu não me engano. Ele ficou aí impossibilitado, cadeira de roda. Mas ele conseguiu se recuperar. Hoje ele é policial penal, está buscando outras aprovações na área de concursos públicos, de segurança pública. E ele vendo seu sucesso aqui, ele fica satisfeito, né? De te ver assim também como uma referência de ter continuado na trajetória. E aí, pensando nisso, eu já queria perguntar a você se nós temos, em algum momento da sua vida, Alexandre, alguma passagem que você acredita que seja interessante que nós possamos compartilhar aqui com os nossos alunos e alunas do Rio Grande do Curso Online, alguma coisa que você acredita que tenha sido impactante para você e que, de alguma maneira, isso seria positivo de ser compartilhado conosco. Em que sentido? Desculpe. Você acha que passou por alguma situação na sua vida? O Antônio falou que essa questão da cadeira de rodas, do AVC, foi bastante impactante. Isso ter se recuperado, hoje ser policial penal, foi impactante para ele. Tem alguma coisa dentro dessa toda a sua trajetória, seja de concurso, seja na área pessoal, que te imobilizou emocionalmente? Você acredita que seja interessante que as pessoas tenham conhecimento? Eu acho assim, a doença e a deficiência, ela mudou a minha vida completamente. Eu sempre fui muito ativo, eu sempre pratiquei esporte desde criança e sempre competição e entrava de cabeça e nos últimos anos eu praticava muito tênis, então quando eu fiquei doente e descobri que não ia conseguir correr mais e jogar mais tênis, isso mexeu muito comigo. No começo foi muito difícil, eu pensava na quadra de tênis e chorava, então isso mudou a minha vida, virou a minha vida de cabeça para baixo e mudou a minha vida. E eu acho que o mundo dos concursos públicos é o que possibilita eu, não que eu precise disso para ser feliz, mas é claro que eu penso assim, na minha vida no futuro, eu quero ter uma velhice digna. Então eu sei que dessa forma, através do mundo dos concursos públicos, eu vou ter acesso a isso, eu não preciso ter vergonha da minha dificuldade em subir escada, de não conseguir usar aqui a mão esquerda, fazer as coisas com duas mãos, não preciso ter vergonha disso, porque eu sei que aonde eu for, o órgão público que eu for, eu vou ser acolhido, vou ser bem tratado, então essas coisas que eu tive que abdicar, deixar de fazer, que eu perdi, mexeram muito comigo, eu tive que aprender a deixar para trás isso e ver um mundo novo. Então esse mundo dos concursos possibilita que eu faça muita coisa, até volte a praticar esporte, eu descobri, depois do tênis de mesa para o Olímpico, comecei a praticar, cheguei a treinar alguns meses e tal, até isso um cargo público vai viabilizar, que eu vou ter condições de bancar o treinamento, eu sei que existe a possibilidade, no GDF, por exemplo, a carga horária pode ser reduzida em até 50% sem perda de salário, o atleta pode viajar, então é uma forma que eu sei que eu vou poder ter uma vida digna, mesmo com as dificuldades que eu adquiri. Então assim, essa mudança na minha vida, depois de ter ficado doente, realmente foi muito impactante e mudou, é uma outra vida agora. Sim, e aí o Alexandre está encontrando as formas de reorganizar a vida a partir das oportunidades que estão sendo apresentadas, falando em oportunidade, o Gabriel te presenteou com um box especial aqui, o kit do Imparável, eu vou te entregar, se você puder mostrar aí para as pessoas o que nós temos, que ajuda aí cara, o que nós temos aqui de possibilidade. Pode ajudar, pode ajudar, pode ajudar. Deixa eu, aqui, isso. Outra coisa que eu aprendi também é aceitar ajuda, né? Tem uma canequinha. Temos uma caneca aí. Uma canequinha, né? Deixa eu abrir. Abre aí. Pode soltar, pode soltar. Tem uma... Ah, essa daqui é aquela que coloca água? Quem encher ela aparece aí. Ah, entendi. Dá para ver. Aqui o livro, Gabriel Grangeiro, Disciplina Imparável, né? Tem mais alguma coisa dentro também. Acho que tem uma garrafinha aqui térmica, cara. Isso aqui parece que é uma colherzinha e uma garrafa térmica. Ótima, linda garrafa. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, Alexandre, eu te agradeço imensamente pela possibilidade. Não, Glau, eu que te agradeço. Você, cara, você é um cara nota 10, entendeu? Eu não sei se o serviço, o atendimento dos outros coaches é igual ao seu. Não tenho outra referência. Você está de parabéns como pessoa, tá? E como coach também. Você fez a diferença na minha vida, continua fazendo. Olha, olha. Entendeu? E eu espero que outras pessoas tenham a oportunidade de ter você acompanhando, né? Sim. E como você tem essa experiência com candidato aí, PCD, e eu não sou o primeiro, você já teve outro que você me falou. Então, por favor, se eu tiver a oportunidade de contratar o serviço de coach do Glauber, liga aqui no Gran Curso. Eu não estou ganhando para fazer propaganda, tá bom? Mas é porque eu quero dividir isso. Eu quero que outras pessoas tenham a oportunidade que eu tive. E você, cara, foi um cara nota 10. Eu, para mim, no começo era um serviço assim. Ah, eu paguei pelo serviço, acabou o tempo, acabou, cortou relações. E aí, depois, quando eu te fiz aquela pergunta de que graduação de novo eu teria que fazer, você me orientou, você abriu uma portinha para eu ficar te incomodando mais. E a gente conversa frequentemente e isso faz a diferença. Eu espero que outras pessoas tenham a oportunidade que eu tive. Muito obrigado, cara. Imagina, cara. Agradeço. Eu que devia ter trazido um presente para você. Lembrando que nós aqui no Gran Curso Online temos uma equipe aí com 90 profissionais de mentoria e coach. O Alexandre, obviamente... Agora ele está sendo profissional. Uma experiência particular. Mas por dentro ele está assim, ah, valeu, obrigado, hein? Tá certo, meus queridos, minhas queridas, muito obrigado pela audiência, por estar aqui conosco. Este é o Gran Curso Online. Eu sou Glauber Marinho e a nossa missão é mudar vidas por meio da educação. Essa é a nossa intenção e esperamos que possamos continuar com vocês até que as nomeações apareçam. E estamos à disposição para aquilo que for necessário, sempre que precisarem. Estamos por aqui. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.